Eu queria me dirigir inicialmente aos profissionais aqui do Corpo de Bombeiros, senhoras e senhores, dizer que vocês não têm que pedir obrigado, apesar de reconhecer toda a educação que sempre carregam, mas é mais do que obrigação do governo de vir para cá prestar esclarecimento a vocês. Eu só acho, eu só acho que, e aí deputado Albertacci, me perdoe a rua de franqueza, o comandante tem que vir aqui, não explicar porque que não cumpriu, ele tem que vir para cá e dizer quando ele vai cumprir. Porque caso, porque caso, caso contrário, caso contrário ele tem que ser exonerado, não há outra possibilidade, não há outra possibilidade. Então, nesse... E acho curioso, eu estava assistindo a fala dos deputados, acho muito curioso o deputado do PMDB, acho muito curioso o deputado do PMDB chegar aqui e dizer que a culpa é de todo mundo. Olha, quero avisar, quero lembrar aos deputados do PMDB que vocês ganharam a eleição. Quero lembrar aos deputados do PMDB que vocês ganharam a eleição. Parabéns! Assumam o governo que até agora vocês não assumiram, porque não tem governo no Rio de Janeiro. Está na hora de vocês lembrarem que vocês ganharam a eleição e assumiram o governo que vocês nunca assumiram até agora. A culpa não é de todo mundo, não, é de vocês. Vocês do PMDB ganharam a eleição e vocês não conseguem governar o Rio de Janeiro, porque endividaram esse governo do Rio de Janeiro desde o governo Sérgio Cabral, aliás, largamente citado na Lava Jato. São vocês que endividaram o Rio de Janeiro pegando empréstimos em dólar e que não conseguem pagar. Não foi nenhum outro, tem os partidos aliados de vocês que têm a mesma responsabilidade, mas não é de todo mundo, não. E tem mais, dizer nesse momento que a responsabilidade é do comandante, eu acho que é do comandante também, mas me perdoe, é covardia, porque quem nomeou o comandante foram vocês, foram vocês que colocaram o comandante lá. Ou não, ou não. Como é que esse comandante foi parar à frente do Corpo de Bombeiros? É cargo de confiança. Cargo de confiança de quem? Se não é dos bombeiros, só pode ser de vocês no PMDB. Então vocês que resolvam esse problema agora. não é de outro. Então vamos deixar muito claro o que está colocado para não iludir quem com a maior honestidade está aqui lutando pelo seu direito. E aí, senhoras e senhores deputados, o dia de hoje não poderia ter outro pronunciamento. Tomamos conhecimento pelos meios de comunicação. Quero dizer que não há decreto, não há documento, é oral, é inacreditável que em pleno século XXI a gente trate das coisas dessa maneira. A que ponto chegou esse governo? Sabe por que o governo não fez nenhum decreto dizendo que não vai pagar integralmente? Porque sabe que perde na justiça. Porque sabe que a gente vai entrar imediatamente na justiça e eles vão perder. Então eles não fizeram decreto, deputado Valdeque, por causa disso. É inacreditável a disfarça texto, o cinismo desse governo. Eles estão fazendo na marra. Até agora, dos 480 mil servidores ativos, 393 mil não receberam os seus salários, pelos quais trabalharam. Trabalharam. Não se prepararam para não ter salário, que é direito. E o governo anuncia, e apenas anuncia verbalmente, que vai pagar mil reais, como se mil reais hoje, numa cidade cara, e aliás encarecida por uma gestão do PMDB, como se uma cidade cara, como em Janeiro, mil reais fosse tranquilizar as famílias. Olha, fique tranquilo, pelo menos mil reais você recebe. Vai pagar o quê com mil reais? Deixando de ser cara de pau. Aí, além dos mil reais, você recebe metade do que vai faltar ao seu salário. Então, se o seu salário for de cinco mil reais, você recebe mil, está faltando quatro, vai receber mais dois. Vai receber três mil. E os outros dois mil? Não sei. Como não sei? É direito, é direito desse trabalhador receber isso. No mesmo momento que não paga aluguel social para quem perdeu sua casa porque nunca teve política de moradia no Rio de Janeiro. Mas é no mesmo momento também. Eu queria chamar a atenção das senhoras e senhores do Corpo de Bombeiros, que são muito respeitados na sociedade. Que bom. Mas eu queria chamar a atenção, porque não é para todo mundo que o governo age com essa covardia, não. Eles escolhem. A maldade, a perversidade tem endereço. É a população trabalhadora e pobre. Porque para os seus sócios, eles não tratam da mesma maneira. E aí tem alguns números importantes aqui. Primeiro, sabe quanto deram de isenção fiscal para as grandes empresas? Várias delas citadas na Lava Jato. Várias delas financiaram o Cabral. Financiaram o Pezão. Financiaram vários deputados dessa casa. Várias dessas empresas. 138 bilhões. 138 bilhões de isenção fiscal. Isso paga cinco anos de folha salarial dos servidores públicos. É aqui que a gente vê para quem se governa. É aqui que a gente vê para quem governa. Não vem me dizer que essa... Não, temos uma crise. Tem uma crise. Uma crise gerada pela maneira de administrar do PMDB. E como você se comporta diante da crise, é para quem você governa. Diante da crise, continua honrando os privilégios dos poderosos. E sacrificando aqueles trabalhadores. Seja da área pública, seja morador de comunidades pobres do Rio de Janeiro. É uma escolha política que vocês vão ter que assumir aqui. Porque serão cobrados. Essa é uma escolha política de quem está no governo do PMDB e dos seus sócios. E serão cobrados. Serão cobrados aqui e serão cobrados nas ruas. É isso que está acontecendo hoje. Não adianta tentar dizer que é de todo mundo. É uma crise por causa do petróleo. Mentira. Mentira. O valor do barril já começou a subir. A crise que a gente está vivendo é porque vocês endividaram o Estado de forma incompetente e irresponsável. É isso que está acontecendo. Tem mais. A TK-CSA, que fica na Zona Oeste, uma das empresas mais polidoras do mundo, teve 683 milhões de isenção. A P&G, 1 bilhão e 271 milhões. Relojoarias e joalherias. Relojoarias e joalherias tiveram isenção fiscal. Uma delas, famosa, 230 milhões de reais. Por quê? Por quê? Por que privilegiar esse tipo de setor da sociedade? A Nissan, 353 milhões de reais. Fora outros benefícios. A Peugeot ganhou terreno e teve 600 milhões de isenção fiscal. A Land Rover. Para gerar 400 empregos. Isso é patético. É para quem se governa. Então, nesse momento, senhor presidente, nós temos aqui os bombeiros, nós temos lá fora os moradores do Complexo Alemão, nós tivemos essa semana os moradores de Teresópolis, que perderam suas casas nas tragédias, e que lá também se fez uma série de compromissos e tratos que nunca cumpriram, que estão sendo sacrificados a um nível máximo. É inaceitável. Esse governo tem que ser cobrado. E se não der, que saia. Mas que assuma. Tem dinheiro. Dinheiro. Esse governo tem dinheiro. Tem dinheiro para continuar dando a quem financiou suas campanhas. Então, tem que ter dinheiro para pagar intertício. Tem que ter dinheiro para pagar professor que está em greve há mais de três meses. Tem dinheiro para fazer a UERJ funcionar. Não faz, porque escolheu um lado. E o lado que eles escolheram tem que ser assumido por eles aqui dentro. Porque serão cobrados por nós, aqui e nas ruas. E é assim que também administra a cidade do Rio de Janeiro. Uma das cidades mais caras do planeta. E é uma cidade cara, porque governam para o mercado. Porque governam para uma cidade de quem ganha dinheiro e não para quem vive nela. É disso que a gente está falando. Nesse momento, muita gente concentra a sua carga em Eduardo Cunha, que é um dos representantes homenageado nessa casa pela base do PMDB. Homenageado nessa casa. Alguém que certamente em breve estará preso. Foi uma das maiores lideranças do PMDB aqui no Rio de Janeiro. Mas não é só o Eduardo Cunha. Tem o seu Eduardo Paz, tem o Pezão, tem o Dornelis, tem o Cabral. Aguardem a delação premiada do Odebrecht, do OAS. Porque muita coisa que deveria servir de palco para a inauguração da Olimpíada, vai servir de palco nos tribunais de justiça do Rio de Janeiro e do Brasil. Grande abraço a todos os bombeiros presentes. Parabéns pela luta de vocês. Parabéns pela luta de vocês.